Alô, boa tarde. Minha gente, eu quero dizer aqui que essa saúde do Buriti cupou, tá uma lástima. Eu vou dizer, a minha sogra foi num postinho, doente, ela é impertense, não tem sequer nenhum curativo pra fazer. As pessoas tão morrendo na míngua saindo pra fora, sem ter condição, nem de comer, que é vale de pagar a passagem. Tão saindo pra fora, pra caçar recursos, tratamento, porque a saúde do Buriti aqui não tem. Aqui tá a pecuária, na saúde e na água, o povo aqui tão pra morrer de sede. Porque quem não pode comprar uma carrada de água, tem que ficar correndo atrás do litrinho, lá por onde tá caindo água, carregando o carro de mão. Isso aqui tá uma lástima, devem prestar atenção isso daí, porque aqui o povo só dá ouvido só as coisas que não pode. É carnaval, é folia, mas vamos ter consciência e ver que a cidade precisa de apoio, precisa de saúde, precisa de tudo. Primeiramente a cidade, primeiramente a saúde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, o primeiro é Deus, mas segundo a saúde do povo. Porque sem a saúde não vai a lugar nenhum.